Quantas vezes você já tentou adivinhar o que os outros pensam sobre você? Você costuma tomar algumas atitudes com base no que você acha que os outros pensam? É sobre pensamentos fatais que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu não sei se você já ouviu ou já falou alguma das frases que eu vou citar, mas eu já ouvi algumas vezes. Frases como Eu tenho certeza que fulano não fala comigo porque ele pensa que eu não sou legal. Ou eu não vou pedir ajuda porque eu sei que a pessoa vai me achar burro. Entre outras frases parecidas. Eu exemplifiquei acima uma distorção no pensamento que nós chamamos de leitura mental. Basicamente é quando eu acredito que eu sei exatamente o que as pessoas estão pensando sem ter evidências suficientes ou sem considerar outras possibilidades. O pior é que quando você está tentando adivinhar o que os outros pensam você também está atribuindo características negativas a você. Como ser chato, burro, desinteressante. Isso vai te impedir de fazer algumas coisas que você considera como importantes. Mas onde será que a gente aprende a fazer a leitura mental? Bom, eu quero te dar algumas dicas importantes se você tem o hábito da leitura mental. A primeira dica é pensamentos não são fatos, são apenas pensamentos. Você precisa questionar eles antes de tornar como verdadeiro aquilo que você pensa. A segunda dica é aprenda a se apegar em evidências que estão muito além dos seus pensamentos. Você pode perguntar, por exemplo, para alguém da sua confiança se aquilo que você pensou faz sentido e então se aproximar mais da realidade. E a terceira dica é que mesmo que em algum momento você acerte o que o outro está pensando, isso não o torna um leitor de mente profissionais. Todas as vezes que você se aproximar desse hábito, questione e busque evidências. E você, costuma fazer muitas leituras mentais ou você é mais racional e busca evidências para comprovar aquilo que você está pensando? Me conta aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Te vejo na próxima quinta-feira em mais um Chai Terapia. Te vejo na próxima quinta-feira em mais um Chai Terapia. Te vejo na próxima quinta-feira em mais um Chai Terapia.